Na Bíblia, não apenas o Velho Testamento, mas também no Novo Testamento e, sobretudo, no Novo, nós lemos profecias do Senhor Jesus, dos apóstolos, além daquilo que está escrito no livro do Apocalipse a respeito dos últimos dias. O Senhor Jesus fala bastante a respeito deste assunto em Mateus, capítulo 24, em Lucas, capítulo 21. O Senhor chama a nossa atenção a respeito de uma série de sinais indicativos dos últimos tempos. Em primeiro lugar, nós lemos a respeito de sinais na natureza, sinais que já observamos há mais de 50 anos, como a poluição dos mares e dos rios, a morte dos seres viventes nos mares, a destruição das florestas. E o Senhor Jesus fala mais, fala a respeito de terremotos. Também o Senhor Jesus nos fala a respeito de sinais que afetam a humanidade em geral. Ele nos fala a respeito de fomes, de pestes e guerras, rumores de guerras. E, ao mencionar todos esses sinais, Jesus fala, mas isso ainda não é o fim. E ele continua a discorrer sobre o assunto e diz, os homens trairão e odiarão uns aos outros. Mais dois sinais. Em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vemos que, nos últimos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que de Deus. O Senhor Jesus falou também que o amor de muitos esfriaria. Isso condiz com a sua palavra quando ele diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas, graças a Deus, também temos muitos sinais que podemos chamar de positivos a respeito do fim dos tempos. Mais uma vez, lembramos o batismo com o Espírito Santo, que a palavra de Deus chama também da chuva serúdia, das últimas chuvas, ou seja, do último grande derramamento do Espírito Santo que ocorreria e já está ocorrendo, graças a Deus, no meio da igreja fiel. E, nesta hora, a recomendação do Senhor é vigiai e orai, porque ninguém sabe o dia nem a hora. A palavra de Deus nos adverte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.